Você sabe como os seguros de vida funcionam? Quais os benefícios? Qual o custo para garantir a segurança financeira da sua família? Essas e outras perguntas foram respondidas por um especialista na entrevista que você vai ver agora. E quem vai falar mais sobre esse assunto e tirar muitas das nossas dúvidas é a advogada doutora Bethânia Hoyos, que é especialista nessa área de seguros de vida. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Cláudia. Doutora Bethânia, vamos começar por entender quais as cláusulas que não podem faltar, são imprescindíveis num contrato de seguro de vida. As coberturas, não é? Cobertura por morte, a cobertura por invalidez parcial, invalidez total, invalidez por doença, por acidente e também aquela de inclusão do cônjuge. Agora falando da questão da informação, o que não pode faltar o dever de informação dessa seguradora para o segurado? A SUSEP, há muito tempo atrás, lançou a Circular 17, onde ela especificava que as seguradoras deveriam fornecer aos segurados a cópia da pólice, os aditivos, os anexos, tudo o que fazia parte do contrato de seguro. Contudo, as seguradoras não cumprem isso. Se o segurado não exigir no momento de fechar o contrato de seguro, de anuir aquele contrato, uma cópia da pólice, geralmente elas não fornecem. E você acaba ficando sem saber qual é a cobertura que você tem direito, qual é o valor da sua indenização e quais são as cláusulas até mesmo excludentes de sua indenização. E aí, o que o segurado pode fazer no caso desse? Que ele não ficou com uma cópia da pólice e ele quer entrar na justiça, por exemplo? Ele pode requerer administrativamente, em não sendo aceito, ele pode mandar uma cartinha para a seguradora dizendo assim, olha, eu te dou o prazo de cinco dias para você me fornecer. Não sendo fornecido, a gente entra com uma ação judicial chamada exibição de documentos, que a seguradora é obrigada judicialmente a fornecer esses documentos. Quais os tipos de abuso mais frequentes que ocorrem contra os segurados? Um deles é modificar uma cláusula colocando um óbice ao recebimento do seguro. Se você contrata um seguro por invalidez, é geral, é para toda e qualquer invalidez. Quando você fica inválido por conta do seu trabalho, a seguradora vai dizer assim, não, esse tipo de cobertura não existe porque é a sua doença do trabalho. Então, para isso não existe cobertura. Então, você vai ter que entrar judicialmente porque, inclusive, o STJ já decidiu que as doenças do trabalho elas são equiparáveis a acidente. Então, você tem direito, sim, à indenização securitária. Doutora, agora no caso de invalidez, acontece muito da pessoa ficar inválida, receber aquele seguro, mas ela não concorda com aquele valor, muitas vezes é um valor bem menor. O que a pessoa pode fazer? Ela pode entrar judicialmente. Se ela tiver os documentos, se tiver fornecido os documentos da época do contrato, ela pode requerer a diferença. Se ela não souber ou ela só foi informada verbalmente, ela pode procurar um advogado que entrará com um processo de exibição, uma ação de exibição de documentos, para que demonstre desde a época do contrato todos os documentos e todas as mudanças, para que ela requeira a parte que não lhe foi paga. Doutora, agora com a sua experiência, qual é a orientação que a senhora deixaria para todas as pessoas que têm um seguro ou que pretendem ter um seguro de vida? Para aqueles que pretendem e que sempre exijam no momento da contratação, a cópia da sua pólice, ou toda e qualquer informação que lhe deem por escrito, para que posteriormente ela possa comprovar. E se você já fechou um seguro, já contratou e não pediu, que peça administrativamente. Se não lhe derem, peça judicialmente, porque aquilo lhe garantirá futuramente a sua indenização securitária. E no caso daquelas pessoas que têm receio de entrar na justiça, às vezes estão um pouco tristes, por causa daquele momento que estão passando, não se sentem estimuladas a fazer isso e atrás dos direitos? Eu aconselharia a esquecer um pouquinho a tristeza ou abalo emocional e procurar os seus direitos, porque o seguro tem um prazo prescricional muito exíguo, que é de um ano. Se você não correr atrás, naquele um ano, você perdeu. É importante lembrar disso, a questão da prescrição, né? Sim, muito. Para os herdeiros, qual que é a prescrição? A prescrição para os herdeiros, ela é maior, ela é de 10 anos, conforme o novo Código Civil. Tem que ficar atento, então. Tem que ficar muito atento. Doutora Betânia, muito obrigada por ter esclarecido, tirado as nossas dúvidas, um assunto realmente que tanto interessa à população. O prazer foi meu, Cláudia. O prazer foi meu, Cláudia.